O que será que chegou? São os Correios? Ah! Uau! Caramba! Vamos ver. O que será que chegou aqui, hein? Vocês têm noção de chegar? Vamos ver. Ó! Uma agenda! Caramba! Uma agenda! Olha o cuidado, gente, que tiveram. Vamos ver. Hum! Que legal! Olha! Nossa! Olha, ele mandou aqui, ó. Pratique o cicloturismo. Viva a liberdade. Esse aqui é o Olinto, o maior cicloturista do... Brasil! Obrigado, Luca. Do Brasil. Olha só o cartão aqui, legal. O adesivo, galera. Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos ver? Vamos colocar aqui. Pessoal, eu comprei... Eu comprei dois... São os dois guias. Né? O caminho velho... E esse caminho aqui, esse é especial também, hein? Vamos lá. Tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. Vamos lá. Ó! A minha mesa do meu escritório. E esse aqui é o caminho dos diamantes. Estrada real. Uau! Uau! Olha! Uau! Uau! Meu Deus! Olha que legal! Hum! Então, pessoal, vocês que queiram fazer a estrada real, não esqueçam de levar esses guias do Olinto. Tá tudo mapeado, planilha, distância, tudo legal. Beleza? Então, logo, logo, vocês estão vendo aí o Merem TV na estrada real.